Olha lá, Silvio trabalhando com o centro policial de lado, o Raidinho está com medo de concha, a musiquinha. Aí o omo aí, puxando a enxadinha, é o omo da roça, é o omo da roça, é o omo da roça. Boa tarde, cadê o café? Cadê o armoço? Meu papai, passou um calão, corta ele, senão sai e morrer, desgraçado. Desgraçado, o calanguei no galambado. Boa tarde, Silvio. Silvio, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Como é que vai o senhor? Eu sou um pouquinho da legenda. Você vai dar conta disso tudo hoje? Bom, é bom na enxada mesmo, viu? Tá limpo. Bem que eles falam que ele trabalha para 20 homens, 20 camarada. Você não vai vir comportar nós não, mas nós vem de sua casa e você não está dando atenção para nós não. Eu estou trabalhando. Vamos entrar lá para dentro para nós conversarmos. Fala com a mulher lá. Tem mulher lá? Fala com a mulher lá. Vai lá comportar ela lá. Amor, você tem mulher mesmo, mas a casa está lavada. É, fala com a mulher lá dentro de casa lá. A casa está limpinha, olha lá, olha. Fala aquela lá. Fala com a mulher. E aí, para cá. Lá comportar nós, fazer café e dar nosso café com biscoito. E bater papo. Hoje é sexta-feira. É, vai embora. Vai embora, que o Silvio não quer comportar nós lá na casa dele, não. Eu queria ver como é que está aquele trem lá. Eu queria ver como é que aquela casa está limpinha. Tem mulher ali mesmo. Que mulher que limpou lá para você, Silvio? Era como a mulher ali. Ela é do Caralho ou do Cantuji? A mulher é eu. A mulher é lá do Caralho ou do Cantuji? É eu com a mulher. E cadê o vestido? Dessa bolsinha, Silvio. Dessa bolsinha. É, porque você está aí na perna. Eu coloquei o meu relógio. É? Comi o relógio entre oito. Ficar uma balança de carro e ele põe perto. De verdade, olha. Ele põe perto. E é para baixo. Essa aqui, olha. Mas se quiser aí, eu posso. Olha os pedaços que não é muito feijão, não. Feijão nasceu e não. Aí os pezinhos. Não é ligeiro na enxada. Você está doido? Fala, Silvio. Você está bom? Não estou bom, não. Por que, Silvio? Eu não tenho mulher. Oh, meu Deus. Não tenho mulher no mundo, não. Eu fico a mão com três mulheres. Fazer um almoço para mim e uma janta. Não tenho bagulho de desgraça nenhuma, não. Cadê as mulheres? Olha o que você olha de desgraça. Para eles. Não vem mulher aqui hoje, não. Que mulher? Mulher, pule pai. Se eu tivesse meu carro. E minha moto. Eu não tenho nada. Só tenho dia e a noite. E ia a minha bicicleta de eu viajar. Não tenho bosta nenhuma nessa. É fazenda desgraça. Minhas mulheres de caralho não vêm aqui? Tomava, hein? Tomava desgraça. Cidade. Mulher de cidade não chega, né? Você fica aqui sozinho? É. Você já acostumou também, né? Não posso desgraça nenhuma, não. Eu acostumo toda a vida. Eu não quero ficar sozinho mesmo. Eu não quero ficar sozinho mesmo. Trabalho. Que é a mesma coisa. Ah. Não vem ninguém aqui hoje? Só deu um menino aqui. Um menino. Um menino aqui. Um menino aqui. Um menino. Para quem trabalha, ou sim ou não, para que isso? Vamos fazer a respiração da marca dela. Estava viado para a rua e chovendo atrás dela. É. É de jeito. Fazer casa sem ter mulher, uau. Nem saber de onde vai sair. É pinta. Por que que eu vou para essa casa sem ter mulher? Tem que ter a mulher da gente para eu saber o que a gente vai fazer. Mas que se a hora que você tiver a casa, a mulher não aparece. Hum. Né? Depois da galinha pronta, é todo mundo é comedor. Agora fazer ninguém faz. Hum. Ninguém sabe se chega para comer ela. Ninguém sabe. Para comer ela. Fazer casa desse jeito. Antigamente o povo casava e casava primeiro para fazer a casa. Hoje em dia não. Nem namorada eu tenho. Não tem gosto nem. Você está mais uma menina e eu não tenho. Caça namoro com ela. Não tem não. De jeito nenhum. Nada. Tu vai para o inferno. Mas você não sabe. Eu também nem dou confiança não. Não dou confiança também não. Mas eu não dou confiança em nada não. Quando eu ir para um cantar fora, eu vou. Confesso que as mulheres estão para na cidade, estão para todo lado. Não dou confiança não. Mas aí eu estou viajando. Nessa hora não. Se eu estou lá em casa, eu vou dormir. Por baixo aqui, ó. Mas aí fica difícil, mãe. Difícil. Fica difícil. Difícil é para elas. Para mim não. Para mim é fácil. Para mim é fácil. E o outro é difícil para mim é que eu gosto. Mas se misturei, está fácil. Nessa hora. É de jeito. O que eu faço é. Você tem que chavecar, é, irmão? Chavecar de bosta. Eu não chavecar. Chavecar dos braços. Me desenfére. Se o bagulho desse para lá, bagulho desse preguiço, isso não vale nada. É desastre. Eu não importo. Certo dos rapazes e certo dos bagulhos. Eu me enrego, o cara não sai bosta nenhuma para o serviço. Não sai nada para dizer, será que vai dar conta dela no serviço? Será que vai no mato? Mas o pai e a mãe não é obrigado a tratar de mulher para os outros, não. Não é para a tua, não. Eu tenho dano duro. Tem dano duro. Mas eu trabalho meio para a bar dela. A de uma graça. Jogou na vida dessas, fora. Eu vou arrumar uma velha. Menina velha aposentada para ser assim. Será que ele vem aqui o que ele? Velha para ser minha avó. Velha para ser minha avó. Quem vem aqui o que ele? Uma velhinha. Aliás, é minha mãe que é velha. Vai ser minha mãe. O velhinho é minha avó. Uma velhinha viúva? É minha avó. Não estou bebendo um cachaça. Não estou escraçando. E cadê os negócios que eu trouxe ontem que você não estava aqui? Você achou? Achei. Estava na porta do cozinho. Pendurado. Eu perguntei por você. Diz que você não estava aí para cima. Desce que estava lá na presa, não sabia não. Ah, outro meio dia. Daí, quando eu abri a porta, fui abrir a porta da cozinha para cima, mas dessa hora já veio aqui. Eu não estava aqui. Desce que eu cortei os negócios que eu venho lá, aliás, lá para arriba. Desce lá para arriba. É, estava lá na presa. Estava lá. Trouxe um pratão de comida. Você comeu ela? Comeu tudo. Olha, a mamita eu até vi, ó. Vou lavei ela agora. Aqui, a mamita aqui, ó. Tem duas mamitas suas daqui. Eu vou levar essa. Aqui, ó. E eu lavei ela agora, ó. Hum. E a verde? E a verde também. Duas mamitas aqui, ó. E a outra? Hum. E a outra? Você aproveita e leva, ouviu? Viu? A vez eu saia o espirro. Vamos botar esse espirro, essa fala, a outra está aqui dentro. E a outra. E tapiu no final, porra. É. A pezinha aqui, leva de novo. E eu tapo aqui. Tinha até uma garrafinha lá. Você achou a garrafinha? Uma garrafinha de pica? Hum. Ah, achei. Ainda tem dela ali, ó. Hum. Tem pica ali, ó. É. Aí eu tomo. É, hoje eu já tava tomado mesmo. Viu a desgraça. Deu. Passava, pega essa minha garrafinha, põe 250 no quadro. Nisso eu tô tapinha, tá tudo. Hum. E eu tava, eu fulano de hovenal, pô. Tomava um lan de hovenal lá fora. É, patinha agora põe pra lá. Com o pão tava, a chuva desceu. Assim, vixi. Que a chuva tinha, patinha. Não, agora eu vou jogar a lama pra trás, chegar lá em casa. Agora eu vou dormir, a chuva vai chover. Mas fiquei fora. Mas fiquei fora. É, Silvio. É. E a calça que eu comprei pra você? Ah, a calça? É. A calça tá aí. É uma calça? Eu tô em vermelho, assim, de um jeito. A calça você nem viu, né? Não, eu olhei, patinha. O que que é isso? Será que te serve? Com a calça vermelha, ó. É. Eu sentava na porta, eu olhei. É, patinha, despecava hoje aqui, só as pessoas. Eu fiquei aqui. Aí eu depois vou aí. Tem que ver que te serve, né, Silvio? Não, é de elastro. E eu conheço que é de elastro. Não, é sério? É de elastro. É que você fica com essas calçadinhas aí, ó. E elas é muito pesadas pra você trabalhar. Não é bom a calça mais leve. É, dá-lhe não. Olha, saca tudo e eu viaja. A calça leva. Eu tirei ela. Ah. E eu sei, assim, eu vou dar um dia em cará e seguir. Vou lá dentro. Deixa ela aí, cara, que eu chamo você pra nós viajar, você vestá-la, né? É. Eu vestá-la. Cata a margem. É. É isso. É isso. Essa é porceléia. É trepinho aqui. O que eu fiz com a minha garrafinha? E eu sem bebedar, eu vou cair e vou dormir. É. Né, Rogério? É. Minha cama já tá aqui mesmo sem bebedar e eu vejo deitado e tudo lá e tudo aberto. Eu tô nem por conta. Ai, ai. É dejeito. E o pessoal já serveu nessa casa? O que? A casa pode ficar pra lá. Mas o meu serviço é aqui. O seu serviço é aqui? Na época, na época que não tinha nada feito lá, é, essa casa aqui tá dentro do mar. Tá dentro do mar. E eu trabalho lá, que essa casa aqui é minha. Não, então. Eu moro aqui até dela. Você não pode... Duas caras que eu tenho, que a de lá você tá fazendo, essa daqui é minha. Isso. Desde da época. Então, já deixa o desgraçado e mata aí no terreiro. Você não pode abandonar isso aqui. Isso aqui é a minha terra de eu trabalhar. É. Só porque, óbvio, você vê essa casa aqui, você não tem um banheiro. Eu não. Você não tem um banheiro aqui, ó. Eu vou amassar a terra que eu não dá trabalho de nada. Que eu não tenho nada. Eu não tenho nada aqui nessa terra. Nessa terra aqui tudo é banheiro de maminha, ó. É, tudo é dela. É dela. É dela. Aí eu moro aqui, é dela. É dela. Pô, ela pôs eu aqui. Nessa casa, passei essa casa, mas eu dormi aqui, ó. E trecamos as pessoas pra mim aqui, ó. E coberta, e colchão. Pois é. Põe o colchão novo aí, ó, que as pessoas pra mim. Vamos colocar uma tomada pra você ligar o rádio e um banheiro, moço. Fazer um banheirinho do jeito pra você. Não vou pôr em casa, não. E amanhã eu vou arregaçar aqui até dentro do que é quando eu lavo. Vou levar um feixe de ferramenta pra lá e eu vou trabalhar com as tuas. É sacão, é inchadão, é inchada. É tu com a sua pelada. Meu sacão tá ali, ó. Meu pego que botei na sala. O Zé de Justino. Lá do Iécio, eu tô engana. Extremando com a ticu e queixadinha. Ela, ela foi que ela fazia no engana. E eu sou enganado. Você vai trabalhar, vai mais no pote de Rosênia. Pois criou eu. Pois criou, né? Fiz do agosto não é coisa desgraça, não. Pois criou eu. Deu enrolado nos panos. Eu sou da rosa, sou desgraçada, não. E eu sou mesmo. Tira aí pra ver. Ai, não tem mulher. Ó, você vê as coisas, eu pergunto se não tem mulher. Você já tem que usar essa carne? Pois é. Tu precisou de outro. É. Tá vendo? Tá vendo? E como é que a pessoa deixa? E eu não tenho tempo de nada. Hã? Né? Levanta aí pra ver. Tira aí pra ver. E aqui, ó. Oi, ó. Tem maçã, eu vi um pedaço dela uma só. Hum. Ó aí, ó. É mesmo. Ó que eu cheguei lá de cima. Hum. E comi a comida. Também. E a carne aí, ó. A linguiça. Achei que era carne. A linguiça. Essa linguiça eu vou botar na fumaça. Ou depois eu vou assar. E eu achei que era carne moída. É. E eu não ia direito, não. Tava aberto, né? É. Eu achei que era carne moída. Oi, ó. Olha. Achei que era carne moída. Aí, tá vendo? Tem que pôr na fumaça. Pôr na fumaça. Depois eu vou assar um pedaço dela. Depois eu vou assar um pedaço dela. Não, eu vou comer essa maçã dela. E eu vou botar... E aí, ó. Ela tem que era carne moída. Tava... Eu vou botar ela aqui. É. Na fumaça. Ou aí, ó. Vou botar ela aqui, ó. Ainda tem um pedaço de carne de sal aí, ó. Ainda tem carne não, e eu indo, ó. Mas cadê o bagulho? Eu te colar um fogo na forna aí, ó. E tava só fazer comida, ó. Pois é. Cadê a disfarça? Cadê o espeto, Silvio? Se você assar aí. Hã? Tem que ter um espeto pra você assar. Não, eu tenho o espeto aí, ó. É mesmo. Eu tenho o espeto aí. É desgraçado. Falei, falei, falei. Eu vou até ter um pedaço de eu comer. Eu como? Você dá faca. Fala aqui dentro. Um pedaço de eu comer. A casa aí, tu mandou pra mim. Tava na faca assim, né? Essa é a rocha. Tô chamando a merda. Eu com vi ela e tudo. Essa doí, ó. Hã? Falei, falei, falei. A gente tá de tarde, né? Tô até dando a noite, né, Silvio? Hã? Choveu bom, né? Aham Não, eu sei lá que eu vou ficar com o bolinho É bom para o moleque, você vai para a terra para os coloniões lá Vai ver gente, não dá mais jeito que você conhece você sabe quem é que é Mas agora a respiração você não vai não, eu vou é nada na terra e eu não conheço você nem na terra a gente não é quase criado mais a gente não de casa é de jeito Mas eu sei, eu vou que eu conheço eu só sei e Carlinho também, eu só vou viajar mais Carlinho também Carlinho conhece, eu também eu viajo vocês tudo tem suas irmãs tem tudo tu vê que esse mundo vai afora eles conhecem Eu vou Nós vai? Eu vou Eu vou viajar para esse mundo lugar de carro Coitado vai dar mais a amigra a gente Pois é Aquele dia eu chamo você para ir no Cascais nós não foi foi você não gostou de passear mais eu lá no Cascais? é não passou na igreja eu falei que a igreja aqui um carrozão desgraçado a doce do bar mas não desgraçou e tinha tempo você não ia lá nessa? não, eu queria ir no Cascais ainda até vão nós foi para Caturgi para assim nunca pegar as banãs não as banãs está lá encheu a carroça de banãs aquele carro peitou ruim viu ah desgraçado você é para trabalhar mesmo peitou mal viu se fosse a carne não subia não não subia não depois não há medo dessas de chover não subia não subia não ali carne não sobe não chovendo não sobe não trepeta agora tem que ser ele bufa mas sobe e chovendo ali é trepeta até estar para subir ali é a madeira assim aprumada né ainda mais que é escorregando descendo é outra coisa para vir de entrar lá nos furujenses para vir descendo é outra coisa aí vem mas para voltar para lá eu não vou voltar não não sobe não eu tenho que ir para baixo para sair no asfalto para sair cá nos furujenses eu tenho que voltar para trás assim é lá naquela ladeira não sobe não chovendo escorregando para passar para o bar é para ir para o bar e sair do asfalto e ir embora é de jeito no ladeira não sobe não é de jeito aí o bichinho cavalo acorda lá também é mas não sei né é de jeito é de jeito aí é de jeito aí onde é que vai fazer um pau para a gente dançar agora meio quezinho nas fogueiras aqui aqui na sua casa ou lá em casa ou lá em casa é na casa do banheiro irmão na casa do banheiro na casa do banheiro para fazer fogueira lá o telefone o telefone é pequeno na fogueira e eu sei fazer fogueira a castro de pau sabe para fazer fogueira que está lá que eu tirei está lá é ninguém não vai lascar aquilo é a castro de pau sai para fazer fogueira está lá no terreiro lá o dia da fogueira está chegando dia 12 pois é dia 12 da fogueira santo autônomo é do santo casalmenteira é santo autônomo é primeiro a a primeira fogueira meio biscoito e bolo tem a fogueira de são joão fogueira de são pedras é o santo casalmenteiro a fogueira da santo na derradeira a fogueira da santo na derradeira essa é a fogueira de são joão e são pedras E agora eu dei até tempo que eu vim. Você sabe cantar música do Santo Antônio? Eu nem. Você sabe cantar música do Santo Antônio, não? Eu não. Eu vou beber a mascaria. Isso aqui é já tomado. As outras reparições, a asinha certa eu queria. E agora eu não. Eu não posso nem mandar. E eu mexo todo lado. Aqui não vem nada de ninguém. Tô sozinho mesmo. Mas tem muita mulher que gosta do céu, Silvio. Tem muita. Mas que eu gosto meio que não vem nenhum aqui. Se gostar, tá vindo chovendo aqui as vinhas. Pois é. Não gosta não. Não gosta de jeito nenhum. Não é que eu vou na casa pra lá e as não vêm aqui. É que eu sou abusado. Não é não, você não é abusado não. Se você fosse outra pessoa, fosse outra pessoa, as vinhas saiam aqui ó. Vinha aqui e elas passavam vindo do mato. Então eu ia ó. Nessa casa. Puxa o saco de desgraça. Mas eu não tenho quase nem trabalhando. Nem faz nem arredor da casa. Não tem jeito para as mulheres passarem. Então eu vou fazer uma roça lá no seu terreiro. E vou botar aqui no terreiro. Igual no moço. Eu vou bater até feijão dele. Oi ó. E eu pus mesmo. Só quero matar um retalho de trás dessa casa. Pois é. E ia pra criar todas as arturas. E agora. Já plantei. Já plantei feijão aqui. Foi dois anos. E das águas. E já cunhou um saco de feijão né. É. E eu plantei. Foi feijão das águas que eu cunhi. Eu plantei foi feijão das águas que eu cunhi. E agora das águas também. Eu plantar o que eu cunhi. Da seca. É. Eu criei da seca também. E plantar mil feijão. E mulher que. E mulher que é bom é nada. Mulher que é bom é nada. Mulher que é bom é nada. Mulher que morar. Mas se não bota fome não. Não bota fome. Mas não se gosta de trabalhar. Ê. É difícil. Se gosta de trabalhar. Oi. Até. Até. Eu passo a inchada nessa terra. E pra ficar limpa. E amanhã. Eu vou desgraçar a inchada. Eu não vou arrancar aqui. Eu tenho tudo. Hum. Amanhã. Amanhã é segunda-feira né. Amanhã né. É. E eu lago esse prato. Assim capaz de passar a inchada. As urinhas de tarde. É. Ou assim. Agora vou largar com. Ou pegar lá. Naquele restaurante. Um minuto. De noite mesmo. E eu desgraça. É. É pouquinho mesmo. Só tem esse pedaço aí só. Ah. Rapidinho. Você faz aqui ó. Um instantinho. É. Não é pra ficar mais fácil da água. Pode chujar. O gelo. Tem gente que plantar até feijão. Tá no gelo em mim. O que é? É. 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 Tem gente que. Aí o poteamento. Negando. Tem gente que. Vai limpar. Pra terra ficar mais limpa. Fica mais fácil. Pra não ficar muito chuja. É. É. Mas é perto de casa né. Pé de casa. Igual hoje. Não pode chujar do jeito que for. É. Contra as águas. Vai limpa. É. Vai passar inchado e tudo. Mas pé da casa assim ó. Pé da casa tem que ficar limpo. É. Então colega meu. Lá de Itaipé moço. Eu tô doidinho querendo vir aqui com teclado. Pra nós fazer um forró. Lá de Itaipé é tecladista. Tem um tecladão. Tecladão. Que dia. Tem que marcar um dia né. Na fogueira. É. Na fogueira. É. O que você falou. Não mulher nunca do meu mais eu. Aqui. Minha cama. Tô do lado. Nunca do meu. Eu não posso falar. Mulher não. Agora a respação da marca dela. É o prato dela. Agora eu não. De. Nunca do meu mais eu não. É. Respação da desgraça não. Nem uma puta assim. Nem uma puta sem vergonha. Não é uma régua rapaz. Relando o rapuzão lá no meio. Lá nas caçadas lá. Nunca. E eu falo é que é assim mesmo. Fala que na cara dela assim. Agora rapaz. Não sei tomar. Agora eu não sou abusar. E por que vocês falam? Vai tomar nos seus rapos. Os filhos é tudo. Você guarda os seus rapos. Mas. Antes de falar aqui. Mas. Quando você chegava pra Caçada da Moura. O que que elas falavam pra você? Elas falavam que eu era feio. Põe então. Ai que elas são bonitas. Eu sou feio. Vou ver qual é que é melhor. É os seus bonitão ou feio. Vocês estão guardando os seus bonitão. E deixa eu ir pra cá. Aham. Quem talvez. Você manda os seus bonitão. É. É. Trabalhar. E deixa minha filha pra cá. Que eu te faço tudo. Manda os seus bonitão fazer. Pra tratar de vocês. Desgraça. Vou te beber na caçaça. Nem quando você ficar lá nas manilhas? Nada dessa vez. Eu trabalho na palina. Nada disso. Nada disso. Onde você ainda arruma ainda? Não é bosta. Até ontem. Não se forçou. Até ontem. Até ontem. Até ontem. Mas só porque você não arruma mulher que você fica xingando. Você não pode xingar não. É. Não pode xingar não. Eu não tô vendo ninguém. Eu xingando minha boca, né. Que boca de ninguém. Ou seja. As amãs nem peda desgraça. É. As amãs manda eu xingar. Leva as flores para elas, manda os presentes. Ah, também manda, manda eu xingar elas. Não, você tem que dar as flores. Flores de bala. Um cara de flores de café e gordura e dá elas. É, manda eu xingar elas. Para que? Não, você tem que xingar nós. É mesmo. Lá no Jóia mesmo, as pedras falam comigo. Você xinga nós. Você xinga desgraça, pelada. O inferno é ficar pelo carregação de desgraça. Ela põe no inferno. Fazer comigo mesmo. E eu pensei comer na rapariga e nem uma puta sem vergonha. De reparação da desgraça. É o prato dela. Agora eu não sou abusado. O desgraça vai para fora. Essa caixa de bombom, Silvio. É bosta. É merda. É bosta. É reparação da desgraça. Mulher gosta de caixa de bombom. Eu estou por conta. Eu estou por conta. Eu não sou rico. Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Com um pacá de bombom de desgraça. Você vem do feijão, mãe. É. Vou pegar o meu feijão. Coisa. Eu comei. Fica aí guardado. Eu peguei o meu saco de feijão. Eu não pego. Feijão para você comprar. É. Está imunizado. Está imunizado. Essa mulher está atrás da minha mulher. Bota o saco no cu. O dia que eu tenho a minha mulher. Fica aí guardado. Pois é. É. Tinha a minha mulher. Fazer o teu feijão aí ó. É. Fazer umas bolsas. Fica aí. Não sei o que é foicado. Dentro de casa. E mantimento. Eu vou ficar aqui. Nessa casa aqui. Guardado. Trancado. Você põe a mulher no canto da cama. É. Põe a mulher no canto da cama. E na. E meu feijão. Me cocui aqui. E o meu feijão. Eu vou ficar guardado aqui. Lindo lá na casa lá. E eu levo. Fazer em casa que quiser sair. Me dá. E eu estou. Me achava aqui ó. Ok. E aí eu peguei água. Que a chave grandeada aqui ó. Hum. É. E eu levo pra lá. Fazer o meu lá. E eu tenho que ter o feijão. Mas eu. Plantar as águas de novo. Uhum. É. Mas meu macho mesmo. Fica aqui dentro. Tá certo? É guardado. Não moia né? É. Fica aqui dentro. Eu passo a chave e pronto. É. O milho. O feijão. E tudo. É o que eu guardo. 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 É o que eu guardo aqui dentro. Minha feira. É. Eu guardo aqui dentro. Depois eu levo pra lá. É. E eu levo num carro. É. Pra casa lá. Nova. O resto eu guardo aqui dentro. É. Se a mulher quiser vir pra casa lá. Estão pra casa lá. E tem que ver aqui. Fazer um pra casa velho. Vamos lá. De casa não. O banho não é pra cá. Isso aqui é perto da estrada. É. É perto da estrada. Lá não. Lá é longe da estrada. Estou secado. É. 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 Eu passo a chave planta. Eu passo a chave planta. É. É. Ou milha, ou feijão e tudo. É o que eu guardo. Até martimeno. Até feira. Pra que eu tirar meu carro. Eu passo e eu guardo aqui dentro. Minha feira. É. Eu guardo aqui dentro. Depois eu levo pra lá. É. Eu levo num carro. É. Pra casar lá. Nova. Por resto eu guardo aqui dentro. É. a mulher fazia vim pra casa lá e fazia vim pra casa lá e fazia vim pra casa lá e fazia vim pra casa nova e fazia vim pra cá isso aqui é perto da estrada, é perto da estrada lá não, lá é longe da estrada tô secado e lá é na beira da rodagem né, lá na beira conta que é desgraça tá passando barulho de carro e tudo e aqui não, e aqui é longe da estrada, fica aqui dentro e vim passar a carro na casa lá tá certo e aqui é longe da estrada, e aqui é onde é onde é onde é que nós quisermos é assim, você é malato é meu aderir, é meu aderir pra assim, é na beira da estrada eu sou desgraça porque depois passar a casa eu sou desgraça da cabeça da patrinha, é o que até o momento é que eu fazia a minha casa era aqui debaixo do pé de engarro aí eu fazia a casa vim aqui ó, que é longe da estrada aí